A música de Mike Hendricks é exatamente o retrato sonoro do nome que para ela escolheu. Perfume Genius, o projeto do músico norte-americano, vive do piano e da experimentação eletrónica, ao mesmo tempo que disserta sobre temas pessoais e sempre atuais e que vão da discriminação à violência. Desde 2010, o projeto Perfume Genius coleciona já há quatro discos cá fora. O mais recente chama-se No Shape, foi editado no ano passado e vai trazer a música de Perfume Genius ao passeio marítimo de Algege. Perfume Genius atua no dia 14 de julho no Palco Sagres.